Música Muito boa tarde, começando pra todo o Brasil mais um Tudo Posso, é sempre bom, sempre delicioso né? Fazer esse programa pensado com muito carinho pra vocês de todo o Brasil. Então olha, pessoas de todas as idades, homens e mulheres, fiquem à vontade, o programa Tudo Posso é nosso, é de vocês. Não é isso Maria Cândida? É, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores de todo o nosso Brasil, a você Rafael, e como você falou, Tudo Posso é de todo mundo. E eu acho muito legal a vibração desse programa, porque já tem um nome bacana, não é Rafa? É o mantra diário né, Tudo Posso né, Tudo Posso. Aliás tem um trechinho bíblico né, Tudo Posso naquele que me fortalece né, a gente pensa em Deus, sem dúvida alguma, em primeiro lugar. E o Tudo Posso também de uma certa forma né, com as pautas, com os assuntos que a gente apresenta, é uma forma de você se fortalecer, se colocar melhor no seu dia a dia e enfrentar a vida que realmente não é nada fácil né. É, aliás a gente consegue informação, quando a gente tem informação, o conteúdo, a gente consegue lidar melhor com a vida né. E o que a gente faz aqui, nada mais é do que passar essa informação pra vocês, passar esse conteúdo que nós também aprendemos em todas as entrevistas que a gente faz. E pra vocês mulheres ficarem ainda mais fortes, mais poderosas, hoje tem uma pauta exclusiva, pensando em cada uma de vocês. Aliás hoje, eu tenho certeza que os nossos cinegrafistas aqui, o Emerson, o Ed, o Anselmo, vão levar aí pra vocês de casa, que acompanham o nosso programa, imagens lindíssimas. Sabe por quê? Tem moda, tem beleza. E a base de um visual clean e de uma combinação entre peças básicas e clássicas, é sempre ideal, é sempre muito bem-vinda né, pra vocês se arrumarem. Daqui a pouquinho, a Adriana Ambrose, a Renata Tunck, vão estar com a gente aqui, trazendo peças exclusivas, pra vocês manterem a ordem, manterem o bom senso, evitar o excesso. Aliás aqui, né, enquanto as meninas estavam montando essa bancada, as mulheres da nossa produção já ficaram enlouquecidas e não é pra menos né. Com certeza hoje, tem muita coisa pra agradar o olhar e deixar vocês ainda muito mais elegantes. Vai ser sensacional. Não é Maria? É verdade. Olha que lindas, tem joias, bijuterias, semi-joias, bijuterias, muito bacana mesmo. A gente também vai falar daquele período que o jovem, o adolescente, começa a ficar agressivo e vira um grande problema pros pais. Então a psicóloga Sandra Almeida já está aqui no programa pra falar desse período que é um período tão adolescente, tão difícil, tão adolescente, que chama aborrecente, não é isso Rafael? Aborrecente, aborrecente. Eu já fui aborrecente né, já tive a minha fase né. Eu também já fui aborrecente, chata pra caramba. Mas os pais tem que aprender a lidar com isso né, assim, os pais e os próprios adolescentes. Então fazer um meio termo lá pra coisa pelo menos dar certo até 20 anos, que daí vai. Quem é que gosta de pizza? Eu sou apaixonado por pizza, você também, acredito né, é um prato que caiu muito bem no paladar de todo brasileiro. E hoje vai ter uma pizza aqui diferente, tem pizza de tapioca. Quem vai ensinar pra gente é a professora Cida Lima, lá do Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Pizzas aqui do Brasil. Olha que maravilha gente, coisa linda, encantadora. Essa é de abobrinha, Maria Cândida, abobrinha e alho poró. Ah, eu adorei. Adorei, por quê? Abobrinha saudável, alho poró saudável, tapioca super saudável. Então eu posso comer. Eu posso comer pizza. Ai, que delícia. Não tem glúten, né? Que alívio. Essa não tem glúten, né? Que alívio, meu Deus do céu. Todos vocês que comem um pedaço de pizza e falam assim, ai, eu vou engordar. Agora você pode também. E Maria Cândida, você viu aqui, você já deu uma olhadinha nas peças que estão aqui. É, eu vi. Olha isso. Sabe que eu até peguei uma emprestada aqui. Já tá se apropriando aí. Olha aqui que eu peguei emprestada. Essa pulseira, né? Um bracelete no fundo. Olha que graça essa daqui. Já me apropriei, não. Eu peguei emprestada. Olha que bonita. Vocês adoram, né? Combinou com a minha roupa. Vocês adoram. Muito bacana, muito legal. Tem brincos lindos, tem anéis lindos, colares. Então olha esse daqui. Olha todo. Esse é bem ousado. É, bem ousado, bem diferente, né? Então, mulheres de plantão, preparem-se no próximo intervalo, as combinações, no próximo bloco, né? Depois do intervalo, as combinações perfeitas. Renata Tunkel e Adriana Ambrosi mostrando pra vocês essas maravilhas aqui. A gente já volta. A gente já volta.